Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor. E salvador Jesus. Gente, vamos tratar aqui de um assunto super interessante, olha só. Nós acabamos de falar sobre um ancião, mais um ancião pedindo socorro. É lamentável, é lamentável o que tenha ocorrido dentro da organização das testemunhas de Jeová. É muita gente saindo, é muita gente abandonando as fileiras da sociedade Torre de Vigia. Muita gente fazendo isso e conforme nós temos visto o cumprimento da profecia, né? A Torre será abandonada, a Torre de Vigia ficará permanentemente desolada. Eu quero tratar com você um assunto interessante, só que agora eu quero falar antes com você. Já acabei de receber aqui irmãos elogiando o livro Profecias e também a revista. Eu só falo assim, assim ficou legal. Então, agora é perguntar, e se eu quiser os dois, como que eu faço? Então você faz a contribuição pelo livro e pela revista, tá bom? Ancião, como que fica o livro Profecias? O livro Profecias, você vai fazer uma pequena contribuição de apenas R$70,00. E a revista R$30,00. É um livro maravilhoso, excelente, o livro Profecias eu tenho 20, a revista eu tenho 50 apenas. Então, não perca tempo. Pra você que saiu da Organização das Testemunhas de Jeová, você nunca conheceu nada sobre Bíblia, sobre profecias, que aquilo lá é tudo papo furado que você aprendeu. Tá na hora de começar a aprender. De repente tem alguém assistindo, fala assim, Puxa, ancião, eu adquiri o livro Profecias, eu gostei muito, né? Que nem a Sil fez agora. A Sil acabou de dizer pra gente que ela também adquiriu e ela gostou, que é um super livro e tal. Então você que deseja também dar o seu comentário aí, faça isso. Bom, sem mais delongas, vamos trabalhar um pouquinho agora aquilo que a gente precisa trazer pra vocês. Eu também quero lembrar que lá nos Estados Unidos, dia 14, nós tivemos uma definição importante e hoje, às 21 horas, você vai poder acompanhar, tá? Você vai poder acompanhar um pouquinho mais sobre este assunto. Um assunto muito importante. Agora vamos trabalhar um pouquinho. O que é que acontece, gente? O corpo governante, ele, eu sempre tenho dito, age como Satanás o Diabo, age como o mestre do engano. Nós percebemos há pouquíssimo tempo atrás, o corpo governante, os seus representantes, sentados à mesa com o primeiro-ministro de Portugal, uma pessoa que eles não participaram da eleição, porque eu não sei se você sabe, você que está me acompanhando, testemunha de Jeová, ele vai às urnas, vai, tá? Só que eles votam nulo. Testemunha de Jeová vota nulo. Então é bom ficar isso bem claro, porque você pergunta pra uma testemunha de Jeová, vocês votam. Aí ele, na cara de pau, como eu tinha essa cara de pau, dizia assim, claro que a gente vota. Claro que a gente vota. A gente tinha essa cara de pau, né? Mentindo pro povo. A gente vota, mas vota nulo. Você entendeu? Então, o que que acontece? Isso sempre foi dessa maneira. Aí eu fico analisando agora esse novo corpo governante, orientando as suas sedes a bajularem os governantes aquilo que eles chamam de o império político, que tem um caso de amor com a Babilônia, a Meretriz. Isso. Eles sempre disseram isso. A política tem um caso de amor com a religião. E parece que a sociedade da Torre de Vigia ficou com ciúme. Então agora eles também estão se alinhando, fazendo aí o seu caso de amor com os políticos, né? Então, tentando apresentar o lado torrinha, paz e amor, né? Conforme aconteceu aí no Congresso, o desamor sempre existe. E aí, a irmã acabou de dizer que também tinha essa cara de pau, a Regina, de dizer que votava sem votar nada. Porque a testemunha de Jeová vota nulo. Bom, então sobre o que que a gente quer falar? Vamos lá. TJ em Foco, fonte da informação, trazendo pra nós aqui, olha. Só que legal, que interessante. Vou colocando aqui pra vocês. Agora a matéria aí. Olha que interessante aí. Testemunhas de Jeová podem ser punidas na Noruega por se negarem a participar das suas eleições. Então, veja aí que interessante. As testemunhas de Jeová podem ser punidas na Noruega porque se negam a participar nas eleições. Daqui a pouquinho eu vou ler o comentário de todos vocês, tá? Você que tá aí me assistindo, você que tá aí acompanhando. Então vamos ver o que é que ocorreu aí no caso da Noruega, né? Por que que as testemunhas de Jeová se negaram ou se negam a participar das eleições. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre este assunto. Então vamos lá. Está escrito assim. A recusa de seus membros de votarem nas eleições da Noruega pode trazer punição para as testemunhas de Jeová imposta por suas autoridades governamentais. Isso aqui, pessoal, eu acho muito engraçado. Sabe por quê? Primeiro, por que que eu acho engraçado? Porque a organização das testemunhas de Jeová, ela sempre utiliza, ela utiliza de tudo o que o governo dá. Esse é o primeiro ponto. Ela utiliza de tudo o que o governo dá. Só que ao mesmo tempo, o que que a gente analisa? A gente analisa que eles não votam, eles não colaboram. Então isso daí é um problema muito sério. Porque chega a ser hipocrisia da parte deles, como fizeram lá com o primeiro-ministro de Portugal. E aí eles querem argumentar, eles querem argumentar que estão sendo bons cidadãos, a quem exigir imposto, o imposto, o tributo, o tributo e assim por diante. A gente sabe que não é. A informação que as testemunhas de Jeová podem ser punidas pelas autoridades governamentais da Noruega foi transmitida pela imprensa do país, pelo primeiro-ministro das Crianças e Família, Kjell Engulf, Hopstead, que mostrou surpreso ao saber, por meio de um artigo de um jornal, que os membros da organização religiosa são proibidos de votarem e terem opiniões políticas, correndo o risco de serem punidos ao fazerem isso. Então olha que interessante. Porque é assim, né, as testemunhas, eu tenho dó das testemunhas de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová, eles não têm cabeça própria pra pensar. Esse que é o grande problema. Eles não conseguem pensar por si próprios. Então, o que que acontece? Você sabe que uma testemunha de Jeová é proibida de votar mesmo. Se ela votar, ah, eu votei no Bolsonaro, e começar a ventilar isso, ele vai ser desassociado. Não adianta. A ideia, pra você que talvez está me acompanhando agora, é que nós não votamos em nenhum partido político, porque nós apoiamos apenas o reino de Deus. E vão tentar se justificar com o texto, que Jesus não quis ser rei. Só que aí eles esquecem o texto, né, que Jesus pega a moeda e fala assim, Pedro, tá foto de quem aí nessa moeda aí? Ah, tá do César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o César não pediu o voto, então tem que ir lá e tem que votar. É muito simples. Esse texto de Jesus já resolve esse problema. Mas, eu entendo que se uma testemunha de Jeová começar a votar, a devoção exclusiva dela não mais será dada aos seus governantes. Eles já têm um governante. O governante é o corpo governante. Então, se eles começarem a votar, vai enfraquecer a visão de que nós temos alguém que nos governa. Que é passado pra eles, que é Jeová Deus e Jesus Cristo. Mas que, na realidade, são os oito velhinhos do Brooklyn. Entendeu essa? Essa que é a jogada. Então, a autoridade, né, ficou surpresa saber que de cima de Jeová não vota. Eles vão se escondendo dentro de cada país. E, aliás, eu devo dizer pra vocês uma coisa, pessoal. O corpo governante é satânico. O corpo governante é maquiavélico. Quando a casa começar a cair para as testemunhas individuais, porque não votam, eles ainda vão inventar que estão sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. É desse jeito aí. Desse jeito aí. Vamos lá. O texto aqui do TJ em Foco continua a dizer o seguinte. Oportunidade de participação democrática é uma premissa fundamental para uma sociedade livre e democrática. Impedir a participação eleitoral através de ameaça de exclusão provavelmente poderia ser visto como uma forma de controle social negativo. Mas o que mais são as testemunhas de Jeová do que um povo controlado negativamente? Não é só impedir as eleições. Eles impedem que o pai fale com o filho que saiu. Eles impedem que um amigo de longas datas converse com outro amigo de longas datas que saiu. Então o controle é total e absoluto. E eles controlam que a pessoa não vote. E aí continua dizendo assim. Controle social negativo. Que após uma avaliação concreta, pode fornecer motivos para recusa de subsídios. Porque assim, todos os subsídios do governo, o corpo governante quer, ele incentiva os seus ministros de tempo integral a pagar o INSS para poder ter aposentadoria. Tudo isso daí são benefícios públicos. O asfalto que eles andam, a isenção de impostos para salões do reino e para as sedes. Tudo isso daí vem dos governos que receberam voto popular. E eles não votam. Então o ministro ficou muito chateado com a organização. Tipo, vocês são os aproveitadores. Em sua entrevista, o ministro das crianças e da família advertiu as testemunhas de Jeová que mudem suas orientações sobre a participação de seus ex-membros na democracia da Noruega para não correrem o risco de perder subsídios fiscais no país. Visto que esse assunto será discutido com os governadores de diversos condados, estados, nos próximos dias. Então tá aí, né? Conforme você pode ver, a fonte de matéria sempre aqui trazendo para vocês. O TJ em Foco. Parabéns à equipe do TJ em Foco. Sempre trazendo o melhor da notícia. Tá legal? Então tá aqui, ó. Vamos trazendo para você aqui. O material, conforme você está vendo aqui, ó. Jornal Norueguês trazendo a matéria para a gente, tá? Eu não sei ler essa língua, mas está aí. Você já está vendo a matéria sendo publicada. Bom, enfim, a grande situação é a seguinte, não é? Faça aquilo que eu te mando, mas não faça aquilo que eu faço. O corpo governando as terças em Jeová está começando a atravessar uma fase cada vez mais difícil. E quando acontecer alguma coisa, não é por causa do nome de Jesus, não. É por causa das políticas, políticas satânicas, políticas assassinas. O corpo governante é assim, ele joga os membros na frente, eles têm sede de sangue. Eles querem mártires, porque um mártir faz o movimento crescer. Então eles querem mártires. Olha só como eles estão, como eles estão se prevalecendo daqueles pobres coitados que estão na Rússia, presos, sem nem saber porquê. Eles acham que é por causa do nome de Jeová. Bom, mas eu não vi na Bíblia lugar nenhum dizendo que a pessoa ia ser perseguida por causa do nome de Jeová. Eu vi escrito que vai ser perseguida por causa do nome de Jesus. Eles não usam o nome de Jesus, então, né? E aqueles coitados estão achando que estão fazendo um trabalho legal pra Jeová ser preso e até ser morto. Eu ainda quero lembrar pra vocês que as testemunhas de Jeová só tomaram bomba na Segunda Guerra Mundial por causa do presidente Rutherford, que vivia cortejando o Hitler, mandando cartinhas pro Hitler, dizendo que os objetivos da sociedade Torre de Vigia eram iguais aos objetivos do nacionalsocialismo. E quando o Hitler viu que aquilo era só um flerte, que não ia dar casamento, quem foi pro campo de concentração? Pergunta se algum membro do corpo governante foi pro campo de concentração. Teve um coitado que foi membro do corpo governante há uns tempos atrás, chamado Martin Kotzinger, que eu me lembro da história dele. Esse coitado, que não era do corpo governante, ele era só um cara normal. Virou membro do corpo governante há uns tempos atrás, já morreu ele. Pode procurar que você vai encontrar Martin Kotzinger, membro do corpo governante. Ele foi membro do corpo governante só com uma questão de ajuizar a ideia de que membro do corpo governante também esteve no campo de concentração. Mentira! Martin Kotzinger foi feito membro do corpo governante muito tempo depois. Década de 90, se eu não me engano. Ou de 80. Não vou lembrar agora. Então o que acontece? Não tinha nenhum membro do campo do corpo governante, das testemunhas de Jeová, nos campos de concentrações. Não existia. Então o corpo governante é isso. Ele joga os caras na frente, eles não saem da Torre de Marfim. Não. Quando ele sai da Torre de Marfim é pra fazer o social, né? Que nem o Samuel Averde, dançando no Congresso. Aí ele sai da Torre de Marfim. Do contrário, deixa os TJs morrerem lá, como morreram em Malauí. Como morreram em Malauí. Tem muita história pra contar. Quem viveu essa organização na década de 70, como eu, década de 80, 90, tem muita história pra contar. É como diz a música do fundo de quintal, é número baixo. Tem que ser respeitado. E essa garotadinha vem hoje aí, não conhece nada, ainda quer ficar falando besteira pra gente. Então tá aí. O corpo governante, devido a sua ocultação, devido a sua imposição para que os membros não votem, estão sendo aí agora investigados na Noruega. Resta nos aguardar. Uma coisa eu garanto, não é pelo nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês. A gente volta. Ah, e só lembrando, não esquece não, se você quer colaborar com a gente e quer adquirir um livro excelente, o livro Profecias da Bíblia, faça já o seu pedido. Mande agora a mensagem pra mim. 11-947-882-132 com a palavra Profeta. E se você quer adquirir a revista sobre o Adventismo, você manda a palavra Adventista para o mesmo celular, tá? A revista tem um valor aí de 30 reais, já incluso o correio, e o livro apenas 70 reais. Gente, vale muito a pena. Um livro todo ilustrado, são mais de 350 páginas, um livro que pesa quase 1 quilo, com uma consistência teológica fantástica, pra você substituir esse monte de besteira que você aprendeu com a Torre de Vigê durante toda a sua vida. Não perde tempo não, peça já o seu livro. Eu tô voltando com um novo assunto, segura, que é só um minuto.